Olá, seja bem-vindo. Veja na edição de hoje. Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça recebe projeto Conhecendo a Gestão Estratégica. Praticidade e agilidade. Digitalização de arquivos facilita a busca de processos no Fórum de Cuiabá. E confira ainda como foi a abertura do seminário sobre precatórios promovido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A tv.jus está no ar. Começou nesta quarta-feira a 11ª reunião da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios realizada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. No primeiro dia do evento, que reúne magistrados de 25 tribunais de todo o país, as palestras abordaram a formação de precatórios e o regime de pagamentos. O seminário sediado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso é uma oportunidade dos representantes do Judiciário promover a uniformização do assunto e reúne magistrados de 25 tribunais do país. Qual que é o objetivo desse encontro? É dar publicidade aos precatórios a forma de início, meio e fim, fim e pagamento. A primeira palestra foi ministrada pelo juiz Isaías Andrade Lins Neto do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ele abordou sobre a formação dos precatórios do nascimento ao encerramento. Nós temos como abordagem todo o processamento dos precatórios, mas, vendo o enfoque desde o início da expedição do ofício de requisição, que já nasce ainda no primeiro grau, quando o juiz tem que se preocupar com toda a legalidade e a formalidade do cumprimento de sentença e da execução extrajudicial, de sorte que todos os documentos essenciais, eles sejam encaminhados e, no setor de precatórios, serão observados para que, na formação desse precatório, o Tribunal de Justiça, que é responsável pelo processamento desses precatórios, possa verificar justamente a legalidade e a observância de todos os cumprimentos dos ritos processuais a fim de que se evite algum pagamento indevido. Os participantes do seminário acompanharam também a apresentação sobre regime de pagamentos de precatórios e requisitórios. A alternativa mais buscada acabou por ser a de alteração da Constituição. E aí, a gente acabou por ter, exatamente por isso, dois regimes de pagamento. Um regime geral, ordinário, e um regime dito especial. E esse regime especial, ele alcançaria aquelas unidades, aqueles entes federados, que estivessem em uma situação pior em relação às dívidas de precatórios. Os magistrados destacaram a importância deste evento para a gestão de precatórios em todos os tribunais de justiça do país. A gente ter a oportunidade de discutir um tema como esse é de muita relevância. Não só para os gestores, como para os jurisdicionados, outros profissionais do direito, advogados, servidores. É um tema muito importante e relevante. A oportunidade que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso oferece ao organizar esse seminário é justamente democratizar a informação, passar para a maioria da comunidade jurídica, dos interessados pelo direito, dessa matéria de precatório, que é muito importante. São os pagamentos de dívidas dos entes devedores, municípios e estados, e a própria União. Envolve somas significativas de dívidas, historicamente registradas em todos os estados brasileiros. E que existem um sem número de pessoas credoras e profissionais do direito que precisam das orientações de pessoas abalizadas para poder dominar essa matéria. O seminário segue até esta sexta-feira, quando vai ser realizada também uma Assembleia Geral para a eleição da nova diretoria da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. A consulta e a localização de processos físicos no Fórum de Cuiabá agora estão mais rápidas. É que o arquivo foi catalogado e digitalizado. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Wagner Zanã. Uma mulher entra no arquivo do Fórum de Cuiabá e já é atendida. Com informações simples, como a vara originária do processo, nome de uma das partes, um servidor acessa o sistema Polo e pronto. Localizado o processo no arquivo físico. O que hoje é rápido e informatizado, nem sempre foi assim. Foi uma luta muito complicada no começo, porque não tínhamos uma infraestrutura adequada para esse serviço, para esse trabalho. Mas a gente, com boa vontade, iniciamos um trabalho de catalogá-los dentro de um sistema Word, do programinha Word. E fizemos em disquetes e depois em CD. Eles eram só em livros antes e você tinha o trabalho de procurar e dá por sorte de achar a localização dos autos. E hoje a gente já tem todos eles, 100% do nosso acervo hoje, do arquivo, está todos no sistema nosso, que é o sistema Polo. Imagina uma imensa sala com mais de 150 metros de comprimento por 16 de largura. Esta é a sala que abriga o arquivo de processos físicos do Fórum da Capital. São ao todo mais de 670 mil processos guardados assim, em caixas como esta, em prateleiras como estas aqui. E o que é melhor, tudo isso já devidamente catalogado eletronicamente, para facilitar o acesso físico a esses processos. São 85 mil caixas, devidamente etiquetadas e organizadas por Secretaria Judiciária. Um procedimento que levou anos para ser concluído e que traz resultados positivos para o Poder Judiciário da Capital e para os jurisdicionados. A petição é protocolada um dia antes, no outro dia vem para nós, no terceiro dia já está pronto, entregue pronto para dar um andamento devido, ou para ir para a Secretaria, ou para encarga para advogado, ou para ir só para xergos, ou para o Ministério Público, ou para ir para a Defensoria. É tudo muito mais rápido assim. Tudo é sério, cópia, desarquivamento, pedidos na vara respectiva, tudo melhorou. Foi toda uma equipe, não foi só a diretoria do Fórum, diretoria, a central de arquivamento. Então, teve todo um trabalho e todo um empenho dos servidores. E a seguir, projeto Conhecendo a Gestão Estratégica, chega a Coordenadoria de Tecnologia da Informação do TJ. É já, já. Em acidentes de trânsito sem vítima, chame o Serviço de Atendimento Imediato do Poder Judiciário. O SAI é composto por uma equipe que vai até o local e faz a conciliação entre as partes. É a Justiça de Mato Grosso buscando a paz social. Na frequência dos seus direitos. No ritmo da sua opinião. Em sintonia com a Justiça. Estação TJ. Sintonize a rádio que traz todas as ações do Poder Judiciário Estadual e repertório musical de qualidade. www.estaçãotj.com.br Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso O Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve a condenação de um banco que se recusou a pagar a um advogado os chamados honorários de sucumbência, que são aqueles em que a parte perdedora em um processo é obrigada a arcar com os honorários do profissional contratado pela parte vencedora. Entenda o caso no quadro Sentença de hoje. De acordo com o processo, o advogado ajuizou uma ação executiva para um banco a fim de receber uma dívida de mais de 2 milhões de reais. Ao proferir o despacho inicial, a juíza responsável pelo caso da comarca de Alta Floresta fixou os honorários sucumenciais em 10% sobre o valor do débito. No decorrer da ação, a instituição financeira informou a exclusão do advogado e a constituição de novos procuradores e, na sequência, foi celebrado um acordo entre as partes, sem a participação do advogado anterior. E o caso veio parar na segunda instância. Ao julgar o recurso de apelação, a 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça majorou os honorários de 10% para 11% a serem pagos ao advogado contratado no início. No voto, a relatora do processo desembargadora Maria Helena Povas afirmou que cabe ao banco o pagamento de tal valor, até porque foi este o responsável pela rescisão contratual e motivada, sem oportunizar a participação do advogado anterior, ferindo o ordenamento jurídico ou ainda o direito fundamental da contraprestação laboral previsto na Constituição Federal. Vamos agora ao nosso giro de notícias por Comarcas de Mato Grosso. As informações, direto da redação. Oi, Fernanda! O Fórum da Comarca de Nova Monte Verde abriu as inscrições para a candidata ao programa Jurado Voluntário para o Tribunal do Júri da Comarca. Os interessados poderão se inscrever até o dia 30 de novembro diretamente na Secretaria da Vara Única da Comarca ou acessando o nosso portal. Mais informações pelo telefone 66-3597-1691. E o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Diamantino realizou o mutirão de conciliação fiscal da Prefeitura do município. O objetivo foi oferecer condições especiais para pagamento de dívidas relativas à IPTU e ISS-QN e evitar o ajuizamento de processos. Em cinco dias de ação, mais de 250 atendimentos foram realizados, sendo que 93% resultaram em acordos. E a ação conjunta desenvolvida pelo Juizado Volante Ambiental de Rondonópolis e Parceiros mobilizou no último fim de semana mais de 900 voluntários para o mutirão de limpeza em sete trechos do Rio Vermelho. O resultado foi uma caçamba de 25 metros cúbicos lotada de resíduos recolhidos, como pneus, roupas, caixas de televisão, sofás e carrinhos de bebê. Parte do lixo foi separada e destinada para reciclagem e o restante encaminhado para o aterro sanitário privado do município. E por hoje é só! Voto! No Tribunal de Justiça Estadual significa a decisão de um dos componentes da turma julgadora. É a manifestação da vontade ou a opinião de um dos desembargadores sobre determinado processo. O projeto Conhecendo a Gestão Estratégica, desenvolvido pela Coordenadoria de Planejamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, chegou até o Departamento de Desenvolvimento e Aplicação da Coordenadoria de Tecnologia da Informação. O objetivo da ação é levar informações importantes sobre os processos internos no Poder Judiciário. O Departamento de Desenvolvimento e Aplicação é onde os novos produtos são desenvolvidos para atender as demandas do Poder Judiciário na área de Informática, Processamento de Dados e Conectividade. Uma área que tem tudo a ver com o escritório de projetos da Coplan e que, portanto, tem de estar alinhado com a política de gestão estratégica implementada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Conhecendo, eles vão entender a importância daquilo que eles fazem no dia a dia, da importância do trabalho e melhorar a rotina diária para atender o jurisdicionado, o cidadão. Com a informatização de processos, rotinas e procedimentos cada vez maior, um alinhamento entre a Coordenadoria de Planejamento e o setor de TI é, em si, parte da gestão estratégica do Poder Judiciário. Então, a gente trabalha com o pessoal da base, aqui no caso, a TI, que é uma área meio de suporte e a área finalística, que é a área judiciária. Então, a gente trabalha os processos de trabalho para facilitar o trabalho lá da ponta. Então, eles dão todo o suporte, todo o aparato naquilo que eles fazem para atender a área fim, que é a área judiciária. A apresentação foi acompanhada por servidores e trabalhadores de duas empresas terceirizadas que atuam no desenvolvimento de softwares, aplicativos e soluções em informática para o TJMT. É muito importante para o setor de TI também conhecer essa parte de processos do Tribunal de Justiça. Muitos nem sabiam que existia um escritório de processos no Tribunal. e da importância desse mapeamento e de todo esse trabalho para a gente ter o resultado final. E da gente entender também, toda a TI conseguir entender também o valor dela dentro da instituição, o valor dela dentro do mapa estratégico de todo o Poder Judiciário. Internamente, nós já temos os nossos processos como uma empresa terceirizada. É muito interessante com que a gente case os nossos processos com os processos do próprio Tribunal. E como nós lidamos com o TI, existem processos que já são bem consolidados. A forma com que a gente entrega hoje o gerenciamento de serviço, como ele é feito, os nossos acordos de nível de serviço. Então, a gente já tem algo muito bem delimitado, simplesmente casando com os processos que já estão dentro do TJ. E nós ficamos por aqui. Mas você pode acessar as notícias do nosso portal o tjmt.jus.br, nos seguir nas nossas redes sociais e ouvir também a rádio web Estação TJ para continuar bem informado sobre o Judiciário Estadual. A gente volta amanhã. Até lá! E aí 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 E aí